Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho e começa agora mais um programa Conecta ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Leigas, jornalista da Rádio Aérea e comigo aqui está Gisele Dal Piaz, jornalista da TV. Bom dia, Gi. Bom dia, Dani. Bom dia a você que nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo nosso canal no YouTube. A Assembleia Legislativa, a gente começa o programa de hoje falando sobre o evento que vai acontecer hoje aqui na Assembleia Legislativa. O evento é chamado Fórum Estadual Lixo Zero. É um evento promovido pelo Instituto Lixo Zero em parceria com a FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios. Começa daqui a pouquinho às nove horas da manhã. Vai ser realizado aqui no auditório da Assembleia Legislativa e terá transmissão ao vivo pela TV. A gente recebe aqui conosco, aqui hoje está a diretora executiva da FECAM, Cici Blind, que vai nos falar um pouco mais sobre esse Fórum Estadual. Bom dia, agradecemos a sua participação. Bom dia, bom dia. Então, nós estamos aqui como diretora da Federação Catarinense dos Municípios, que em parceria com o Instituto Lixo Zero e com o apoio da Assembleia Legislativa está realizando o evento que é o Fórum do Instituto Lixo Zero, o Fórum de Boas Práticas de Cuidado com a Natureza, com a Vida e com o Lixo. Esse evento, particularmente, ele vai ter a apresentação de algumas iniciativas de municípios que desenvolvem esse trabalho, a gestão correta dos resíduos. A senhora poderia destacar o que mais ou menos a gente vai ter de apresentação? O que Santa Catarina tem inovado nesse sentido? Nós lançamos, em parceria com o Instituto, um pedido para inscrição de boas práticas. Então, são as boas práticas selecionadas. Vieram mais de 30 práticas para a Federação. O Instituto, que a partir do objetivo e da tecnologia deles, do entendimento filosófico do manejo com resíduos sólidos, fizeram a seleção de 8 boas práticas. Nós teremos então a apresentação desses cases hoje, durante o dia, durante a manhã. E, por exemplo, já está conosco aí no evento a equipe de Campos Novos, que tem uma prática simplificada, mas de sucesso na questão da solução com o resíduo orgânico, onde eles transformam o resíduo em adubo, para fazer as hortas escolares, as hortas do município, os canteiros de flores. Então, eles transformam o lixo em produto, em adubo, para renovar a vida da cidade, a vida das pessoas e transformar também em alimento sustentável. Interessante usar esses exemplos até para a disseminação desse tipo de prática, da coleta seletiva, da boa gestão dos resíduos, né? A presença da FECAM e a parceria com o Instituto é justamente para fomentar nos municípios, a partir das experiências, o desejo, a ideia, a criar fome de fazer práticas, boas práticas, para que tenha solução, que tenha encaminhamentos de pequenas, grandes práticas, para a solução desse nosso grande problema que nós temos, que são os resíduos sólidos, que é o lixo, que tem um custo enorme para os municípios, que tem um custo enorme para a natureza e que tem possibilidade de solução, desde que tenha reeducação e novo trabalho em torno da situação, que vai desde a conscientização até a nova prática. E esses projetos aqui, que vão ser apresentados hoje, são projetos de cidades catarinenses, vão ser depois levados para o Fórum Nacional, é isso, né? Isso. Então, são oito, dos que foram selecionar, as oito estão aqui, desses oito, nós estamos pleiteando a possibilidade de levarmos de três a quatro. Nós hoje temos dois, mas vamos ver como é que vão ser as apresentações. Nós já temos o convite também, além da apresentação de dois, de ter um espaço onde a Federação Catarinense de Municípios vai fazer, então, a organização de federações. E como o nosso presidente, o Clenilton Pereira, que é de prefeito de Araquari, ele é o coordenador da região sul, então, nós vamos fazer essa organização a partir das três entes federados do sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, coordenado pelo nosso presidente. E esse evento, ele acontece agora em junho ainda? De 22 a 24 de junho, nós teremos o evento em Brasília, então, a equipe da FECAM está organizando esse processo, o Rodrigo Fachini, que é o nosso coordenador institucional, vai estar à frente desse trabalho em Brasília, e representando o presidente, representando os três estados do sul, e trazendo esse projeto para um fórum internacional, como um case de sucesso de Santa Catarina, logicamente, dos três estados do sul também. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, conversamos com a diretora executiva da FECAM, Cici Blind, muito obrigada, ela explicando um pouco mais sobre como vai ser esse fórum estadual do Lixo Zero, que acontece agora, hoje, aqui na Assembleia Legislativa, falando um pouco, trazendo práticas, né, de boa gestão de resíduos sólidos nas cidades catarinenses. Então, começa daqui a pouco no auditório da Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVAO, e você pode acompanhar, então, né, pela TVAO e pelas nossas redes sociais. Pelo canal do YouTube também. Muito interessante isso, muito legal. Bom, agora nós vamos para os destaques das redes sociais. Hoje está com a gente o Lucas Diniz, falando sobre, quais são, então, falando um pouco sobre o que está rolando nas nossas redes sociais. Fala daí, Lucas. Olá, você que nos acompanha. Então, o nosso quadro deputado na rede de hoje vai para o deputado Jair Mioto. O deputado Jair Mioto celebra nas redes dele a aprovação, já na Comissão de Saúde, de um projeto da autoria dele que obriga os hospitais públicos a terem equipamentos adaptados para os obesos graves. Então, o projeto dele, ele está celebrando já essa aprovação na Comissão de Saúde. Se você quiser saber um pouco mais do projeto, você pode acessar as redes sociais do deputado. Arroba Jair Mioto. Já o nosso destaque vai por uma postagem que a gente fez de uma reportagem da TVAO a respeito de uma audiência pública sobre um PLC que regulamenta, que autoriza o homeschooling em Santa Catarina. Então, é uma audiência pública que deu bastante debate. Mais de 20 entidades participaram. E se você ainda não conhece ou que gostaria de saber um pouco mais, você pode acessar nossas redes sociais. Arroba Assembleia SC. Por hoje é só, pessoal. Bom final de semana. Até mais. Valeu, Lucas. Lembrando que você pode ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Parlamento Catarinense por meio das nossas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. É arroba Assembleia SC. E também por meio do nosso site de notícias. O www.alesc.sc.gov.br. Lá encontram-se todos os nossos veículos de comunicação. Agência L, TVA ou Rádio L. Com todas as notícias que acontecem aqui no Parlamento Catarinense. Então, não deixe de acompanhar. E também participe das redes sociais, dando a sua opinião sobre os projetos de lei, sobre os debates aqui no Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa também está com inscrições abertas que se encerram hoje para o estágio, para bolsas de estágio do programa Antonieta de Barros. Não é, Gi? É isso mesmo. Os jovens interessados em participar, jovens de famílias de baixa renda aqui da região da Grande Florianópolis, têm até hoje para se inscrever. Lembrando que a inscrição é presencial. É preciso ir até a sede do CEE em Florianópolis e levar uma série de documentos. A gente listou tudo o que é necessário apresentar no momento da inscrição e falamos também com a coordenadora do programa para explicar certinho como que é a seleção dos jovens inscritos. Lembrando que são 60 vagas, 60 oportunidades de estágios para os estudantes, então, de famílias de baixa renda. Vamos acompanhar, então, o que é necessário para essa inscrição. Podem se inscrever para o programa Antonieta de Barros jovens entre 16 e 24 anos, de famílias com renda menor ou igual a dois salários mínimos e meio e que estejam matriculados e frequentando o ensino médio, técnico ou superior. O estudante também deve ser indicado por uma entidade da sociedade civil. Na inscrição, que deve ser feita presencialmente na sede do CEE em Florianópolis, o jovem deve levar a carta de indicação da entidade, o comprovante de frequência e as cópias do comprovante de renda familiar, de residência, da carteira de identidade e do CPF. Após o jovem ser inscrito, o nosso processo seletivo, ele sempre é feito em parceria com uma agência integradora, este ano o CEE, que é o Centro Integrado Empresa Escola. Os jovens, eles devem estar obrigatoriamente estudando. Após inscritos, eles passam por entrevistas e dinâmicas de grupos. A seleção é feita por uma comissão interinstitucional, formada por três representantes da sociedade civil, um representante do sindicato da LESC e três representantes dos setores da Assembleia, juntamente com esta coordenadoria de estágios. Então é isso, as inscrições para a Bolsa de Estágio do PAB, aqui da Assembleia Legislativa, terminam hoje. Se você tem interesse, tem um banner no nosso site, lá você pode clicar, tem todas as informações. Só lembrando que o PAB, ele oferece bolsa de R$ 650,00 para estudantes do nível médio e R$ 950,00 para os jovens que estão no ensino superior. E além dessa bolsa, também são oferecidos auxílio alimentação e transporte. Então, se você está dentro desses requisitos, não deixe de se inscrever neste programa do PAB, aqui da Assembleia Legislativa, oportunidade de estágio. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui, Giselle, muito obrigada pela sua companhia hoje novamente. Eu agradeço, agradeço a audiência e lembrando que agora, a partir das 9 horas, então, transmissão ao vivo pela TV do Fórum Estadual do Lixo Zero, com a apresentação das iniciativas dos municípios catarinenses que são destaque aí na gestão de resíduos sólidos, você pode acompanhar pela TV e pelo nosso canal no YouTube. É isso aí, não deixe de acompanhar. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.